Tu é o amor que amo Te amo tanto que nem mesmo sabe Coragem eu não tenho Para confessar-te Vire quieto é o meu pensamento Longo será meu tormento Eu te lembro em minhas preces Tu te lembras de outro nas ruas Que não te merece Se chorou Somente quando para a minha imploro E tu quando choras Imploras alguém Que te mandaste embora Mas quando a coragem chegar Tu também há de querer me amar E então terminará Nosso tormento E as preces Juntos rezaremos E as preces Juntos rezaremos Mas quando a coragem chegar Tu também há de querer me amar E as preces Juntos rezaremos E as preces E as preces Juntos rezaremos Juntos rezores Juntos rezores Juntos rezaremos Juntos rezores Juntos rezores Legenda Adriana Zanotto